Pessoal, antes de continuar esse vídeo, muitas pessoas me mandam mensagens perguntando como ganhar dinheiro na internet. Eu sempre respondo para elas que a minha principal fonte de renda são comissões que eu gero de maneira automática apenas usando o meu celular. Dá só uma olhadinha aqui em alguns dos meus resultados. Olha só, R$ 89,00, R$ 89,00, R$ 49,00. Eu recebo essas comissões aqui todos os dias, toda hora do dia está caindo comissão para mim. E o meu mentor foi o João Pedro. Ele decidiu liberar para vocês um método exclusivo onde você pode estar fazendo a sua primeira venda através da internet e ganhando dinheiro. Tem muita gente aí conseguindo em até 24 horas realizar a tão sonhada primeira venda e finalmente alavancando os seus ganhos na internet. Se você quer saber mais a respeito desse método, clica aqui no primeiro link da descrição. Não precisa aparecer, não precisa gravar vídeo e não precisa ficar sendo um vendedor chato. Acesse o primeiro link da descrição e vem saber como que você também pode fazer parte. Bom, meus amigos, então eu já estou aqui compartilhando a tela do meu computador com vocês. Vou fazer essa explicação pelo computador, porém vocês vão conseguir realizar tudo no celular tranquilamente. E a gente vai estar utilizando essa empresa aqui. Essa aqui é uma empresa gringa. Ela se chama Cash4Minutes. Cash4Minutes.com E aqui eu vou estar traduzindo a página para o português para facilitar o nosso trabalho, obviamente. Você faz isso aí pelo seu computador, pelo seu celular. E galera, eu vou explicar como é que isso aqui vai funcionar. Basicamente, você vai ser pago para fazer chamadas telefônicas. O que é que acontece? Você vai ser pago para fazer um serviço de telefonia onde você vai ligar para números específicos que estão fazendo transmissões de rádio ao vivo. Ah, então existe essa empresa gringa que eles pagam para isso. Vai receber tudo em libra e euro, o que vai multiplicar os seus ganhos aí por pelo menos 6 vezes se fosse em relação ao real, tá galera? Então, tem muitos recursos aqui dentro dessa aplicação. Você também pode estar indicando os seus amigos. É um acesso global onde você pode fazer isso do mundo inteiro. Então, você pode fazer daqui do Brasil, de Portugal, de Moçambique, de qualquer país do mundo. E a inscrição é totalmente gratuita. Você vai se inscrever, vai cadastrar um número de celular para você realizar essas ligações e vai ser pago. Basta você curtir aí os benefícios e muito mais, tá galera? Então, para você fazer sua inscrição é bem fácil. Você vem aqui nessa parte, inscrever-se. E aí, você vai realizar um cadastro que é muito rápido aqui. Colocar o seu primeiro nome, último nome, um endereço de e-mail. Vai criar uma senha aqui rapidinho. Faz a confirmação. O que vai acontecer? Eles vão te mandar um e-mail. Vocês clicam lá no link que vai ter no e-mail. E pronto. Sua conta já está criada, já está tudo certo. E aí, você já pode fazer o seu login. Você também pode utilizar o Facebook se você quiser. Como eu já tenho minha conta, eu vou vir aqui em Conects. E assim que vocês criarem a conta, é nessa página aqui que vocês vão cair, tá bom? Então, aqui eu vou traduzir para o português para a gente facilitar. E aqui você tem esse botãozinho menu, que é onde você vai encontrar todos os recursos que você precisa aqui dentro da empresa, tá? Aqui você vai ter as opções. Vai estar em inglês, vou traduzir aqui novamente para facilitar. Olha só. E o primeiro passo aqui que vocês vão realizar, basicamente, recomendo que você venha aqui em Minhas Configurações já para você atualizar as opções de pagamento, tá galera? Então, galera, vocês vão vir aqui nessa parte, ó, Payment Settings, tá? Se você não tiver traduzido para o português. Se você estiver no português aqui, vai ter Configurações de Pagamento. E aqui você pode escolher a forma de pagamento. Você pode colocar aqui carteira de Bitcoin, transferência bancária, provavelmente é para bancos internacionais. Então, não recomendo que vocês utilizem. Utilizem o PayPal, porque é bem mais seguro que você recebe lá pelo PayPal. E aí o PayPal já converte seu dinheiro para real, você recebe tudo direitinho. E no PayPal você consegue fazer um Pix para a sua conta. Você escolhe aqui o PayPal, escolhe a moeda Euro ou Libra. A Libra ainda é um pouquinho mais valiosa, então eu recomendo você manter a Libra. Lembrando, mais uma vez, que o próprio PayPal vai fazer esse serviço de conversão para vocês. E aí basta vocês atualizarem aqui o e-mail do PayPal de vocês e salvarem as alterações. Então, essa daqui é a primeira configuração que eu recomendo que vocês façam. A segunda configuração que vocês já vão fazer aqui é a questão do número de acesso. Então, vocês vão vir aqui nessa parte aqui, olha, meus telefones. E aí vocês vão vir aqui em anexar novo telefone. E aí que vai vir alguns questionamentos. Poxa, é uma mais legal. Você me explicou que eu vou ligar para alguns números específicos onde vão ter algumas transmissões de rádio. E eu vou ser pago por ficar ouvindo ali por minuto, enfim. O que é que acontece? Muitas pessoas vão questionar. Ah, mas aí o dinheiro que eu vou ganhar vai servir somente para me colocar crédito no meu celular. Vai servir somente para me pagar o meu plano. Porque eu vou gastar um monte fazendo essas ligações internacionais. E o que é que acontece? Aqui que está o hack, aqui que está a super sacada. Que você que está assistindo com paciência, sem ficar pulando partes, vai entender. Você não precisa nem sequer cadastrar o seu número aqui. A gente vai estar utilizando um aplicativo específico que ele vai criar um número fake para vocês. E vocês vão conseguir realizar tudo isso de maneira gratuita, sem nem sequer precisar colocar o número de vocês aqui. Então você não vai precisar nem ter um chip para você realizar essa estratégia. Então vocês vão vir aqui no Google e vão digitar por TestNow. Esse nomezinho aqui, TestNow. Primeiro resultado, essa empresa aqui. E isso daqui nada mais é do que um aplicativo, tá? Tem tanto para Android, quanto para iPhone, quanto até mesmo para o computador. Então você pode instalar em qualquer dispositivo, vai estar em inglês aqui também. E o que é que acontece? Aqui basicamente você tem um aplicativo que te oferece o mesmo tipo de serviço telefônico a partir de R$0 ao mês. É isso mesmo, totalmente de graça. Se você vier aqui na Google Play, vai ter aqui, ó, TestNow. Você baixa direto aí no celular de vocês. Você vai ver aqui que tem boas avaliações. Muitas pessoas utilizam esse tipo de aplicativo aqui para gerar números virtuais. E aí o que você vai fazer? Vai utilizar a TestNow para gerar um número virtual para você realizar essas ligações. Então basta você vir aqui, ó, no painel de notícias. Vai ter a todo momento novos números de telefone que você pode estar entrando em contato. Então você vem aqui nesse aplicativo TestNow, baixa ele no seu celular, cria sua conta. Obtém o seu número aí totalmente gratuito. Número internacional, inclusive, se você quiser. E você vai realizar essas ligações. E a partir desse momento você vai ser remunerado sem necessariamente precisar gastar com crédito, gastar com seu plano. Você não vai precisar gastar nada. É totalmente de graça, galera. Então basta você aplicar isso daqui que dá muito certo. E eu vou estar mostrando para vocês lá dentro do meu canal no Telegram a prova de pagamento disso daqui. Então é importante que vocês participem do Telegram. O link vai estar aqui na descrição. Não esquece lá de fazer parte do nosso canal do Telegram para você ver a prova de pagamento disso daqui. E também para você ter acesso a mais informações preciosas sobre renda extra, beleza? Muitas pessoas me mandam mensagens perguntando como ganhar dinheiro na internet. Eu sempre respondo para elas que a minha principal fonte de renda são comissões que eu gero de maneira automática apenas usando o meu celular. Dá só uma olhadinha aqui em alguns dos meus resultados. Olha só, R$89,00, R$89,00, R$49,00. Eu recebo essas comissões aqui todos os dias. Toda hora do dia está caindo comissão para mim. E o meu mentor foi o João Pedro. Ele decidiu liberar para vocês um método exclusivo onde você pode estar fazendo a sua primeira venda através da internet e ganhando dinheiro. Tem muita gente aí conseguindo em até 24 horas realizar a tão sonhada primeira venda e finalmente alavancando os seus ganhos na internet. Se você quer saber mais a respeito desse método, clica aqui no primeiro link da descrição. Não precisa aparecer, não precisa gravar vídeo e não precisa ficar sendo um vendedor chato. Acesse o primeiro link da descrição e vim saber como você também pode fazer parte.